Música Está um dia de sol, um dia aí que é, como se costuma dizer aqui na terceira, é um luxo, o fim de semana foi belíssimo, olha e nós aproveitamos, demos um saltinho até à Gualva. Foi grande, não foi? Como é o seu nome completo? Serafim? Serafim Lagoa Carreiro. Serafim Carreiro, é? É, Lagoa Carreiro. Minha mãe é da Lagoa. Ah, de São Miguel? São Miguel. E Carreiro também é o nome? O meu pai é de São Miguel também, é o modelo Carreiro. E o senhor nasceu em que mês, seu Serafim? Em que mês? Nasci em mês de agosto. No mês de agosto, sabem que dia? Eu faço umas anos no dia 6 de agosto. 6 de agosto, é, tu sigo no vião. O senhor está com 82 anos, hein? 82 anos. É, homem, como é que se chega a esta idade? Hã? Como é que se chega aos 82? Como é que eu cheguei? Sim. Eu nunca tive doenças assim ruins de milhares. Nunca teve? Foi sempre a cavar terra. Foi sempre a cavar terra, rechar a lanha, tirar a musca, apanhar lápis, apanhar pés. Fazer rapazes, a sua... E eu fiz quatro rapazes. É, o homem não havia televisão na altura, ok? Hã? Não havia, não havia, não havia. Tinha que jogar as cartas à noite. Não havia, não havia, cumpriu um televisão, foi aqui nas laus até. Mas já tinha feito os quatro rapazes contra o professor Zéu. Ah, e alguns já casaram. Já tinha alguns já casaram. Aí era. Era difícil o tempo naquela altura, ver-se naquela altura. Era difícil. E o senhor, como é que apareces aqui na terceira? Como é que vem para a terceira? Como é que eu vim para a terceira? Faste carta de chamada para aqui. Ainda vão ir mear. Fazia-se carta de chamada entre inas? A minha irmã já... A senhora pode vir para aqui. A senhora venha para cá. Anda para quê? Anda cá para cá. Eu não gosto de ter pessoas a falar fora da cama. É verdade, já agora como é que essa família... É vindo de carta de chamada para aqui. É isso mesmo. A senhora como é que se chama? Maria Regina da Aldeira. Maria Regina. Tu pôs com os colates Regina, hein? A mesma coisa. Era um bom bom. Com os colates, com os colates... Era um bom bom. Mas foi, veio de carta de chamada para aqui, para a ilha, foi? Foi, foi. A minha irmã já estava aqui. Sim. Que eu... Mas pá, a gente disse com outra mulher, ela largou a minha irmã da mão. Aí um malandro. Um malandro, sim, sim. É verdade. A minha irmã veio para servir para aqui, para a terceira. Foi na altura que a cara me fez carta de chamada e eu vim para aqui e trabalhei para aqui. O senhor fez a tropa aqui na ilha, falou? Aham. E quem tinha 20 anos na altura? Eu fui para a tropa com 20 anos. Nunca saiu de Portugal Continental? Foi para Ultramar ou na escola? Não, não. Então, eu escalotei para lá, mas eu não cheguei. Na escola, eu fiquei o mesmo aqui. Essa mulher é que dava para lá. Sim, senhor. O senhor acaba a tropa e o que é que faz logo a seguir? Qual era a sua profissão? Minha profissão, cava a terra. E na altura dava, dava uns trocos? Dava, então, eu ganhava 20 quilos cada dia, não custava. Sim. Era para cima, mas a gente poupiava para... Mas eu via com o dinheiro. Ah, é? Não custava para o dinheiro, a mosca, o que a gente... Por acaso, é. E saiu que aí não havia tantas opções de compra. Se calhar a gente gastava menos que aquilo que gastava hoje. Ah, ok. Ah, isso é que a verdade. Isso é que a verdade. É, não é? Foi sempre a minha casa. Quando é que o senhor conhece a senhora Regina? Foi em quando cavava, não era? Ah, a senhora Regina... Foi numa cova da terra que nasceu. Foi numa torada, não foi? Não, foi numa torada, foi aqui na canal da mão. Ah, ok. Veio cavar para aqui? Ela morava mesmo aqui nessa casa. Aí era. Ele cavava aqui em frente, era? Ah, eu cavava em toda a van. Era uma cavada e uma cavada e uma olhadela. Ah, não é? E nunca me faltava serviço, porque hoje nunca me lavei da mão. Aí é. Então, eu me dava até frio o serviço. É um homem bom trabalho. A senhora ainda se recorda quando namorou aqui esta alcatra? Esta alcatra? Já não se lembra. Já foi a muitos anos. Isso foi uma alcatra boa. Foi uma alcatra boa, homem. O que vem de São Miguel é boa qualquer. Cagado a mosques. Não faz mal. O meu avô era Mikelense também, tinha tudo da terra. Santo António de Norte de Estim, o José Raposo, o José Raposo de Franco. Aqui ele tinha tudo, era alfaces, corvos, abóbos. Também é isso, é isso. É, eram disparados. É, tudo. Eu chifava, arrancava tramosso, molhava tramosso, e se achava a meia. Eu fazia isto. O senhor aprendeu isto tudo sozinho ou foi a necessidade? Sozinho que aprendi isto. Hoje em dia já não faz nada. E ninguém me... Nem ia faz, mas... Hoje não me largava ainda na mão, porque quando eu abaixava a cabeça para a voz que passa a ser um sorro de mim, nunca levantava a costa. Para ali, para cá, para ali, para cá. E não sofre da coluna, o senhor? Ah, agora estou dispassando da coluna. Ah, coisa aí. Estou dispassando da coluna. Por que é que o senhor é chamado de Serafim das Lápas? Em São Miguel também se apanhava Lápas, ou foi aqui que o senhor começou a apanhar? Não, é só Serafim das Lápas, é o Sacatela. O que chamou-me era Sacatela. Sacatela? Por que é que era Sacatela? Não sei, é uma política, eu acho que é Sacatela, é como antes. Mas não vai ser assim, logo a carreira. Não é Sacatela, não é? Não é Sacatela. Não é Sacatela. Eu soube que eu soube Sacatela. Diga. Porque hoje em dia, quando eu me apanhava, eu estava a música, e eu chamava-me Sacatela, porque era um homem para trabalhar, que era coisa feia. E eu fia da pita-cola, mas que é que o homem só fazia a música da caminhar? É verdade. Mas eu estou em medo de mim, e era um amigo que eu tinha aqui na Vila Nova, que andava a Mazei, que era um homem na balança, também era terrível para ter amigos, mas da Vila Nova tinha muito de gente que se pelava. E o senhor andava no Musco, também andou no Musco? Andei no Musco. Não, na altura o Musco dava uns trocos. O Musco é que não é limpo a minha vida. Mas eu cheguei a acertar aqui a duas e três caminhar das reuniões para falar. E a senhora Regina sempre foi do mestre que a falou, sempre? Sempre, sempre. Sempre em casa, não é, foi? Sempre em casa, não é, foi? Sempre em casa lá. É perdão. É perdão. É perdão. É perdão. E nunca, e não falhava nada, não é, senhora Regina? Não. Chegou a altura certa, um dinheirinho para dentro. Ah, ok. Já vende, e cada um a receber e pagar. É verdade. Hoje em dia a reforma dos dois dá bastante, não dá? Dá. Dá, dá, dá. Dá bastante, não é? Ah, ok. A sua televisãozinha, não é? Eu tenho duas. Eu tenho duas. Eu tenho duas reformas, é pequeninas, mas as duas juntas. Eu tive na base também. Eu tive na base, a fazer limpeza na base. Opa, ok. Estive lá a fazer limpeza, é melhor que o tempo, ganhava aí a roda de uns, de uns coisas, alguns coisas. Por mais, por mais? Por mais. Ah. Mas uns coisas, não é que o tempo ainda não me fazia. Dava, dava, dava. Ah, é. E depois é que fui andando, fui andando, fui andando, foi formar um montão da coisa. Até fazia limpeza lá na base. Mas os americanos gostavam muito bem. Pois. Porque aí nunca parava e fazia... Na hora que faz a limpeza em quem é? Fazia a limpeza bem feita lá. Então os americanos, quando eram por Natal, quando eram por Natal, eles davam uma oferta à mim, os americanos. Até repartavam. Não sei. O senhor tem quatro filhos, é tudo rapazes, tudo raparismo? Não, eu deixo casar. Não, eu deixo casar. Não, eu deixo casar. É que, eu deixo casar. Até isso o assustou. Até fez a conta certa. Ah, ok. É, conta certa. Depois, a primeira teve um rapariga, e depois teve um rapaz, e depois teve uma rapariga, e depois teve um rapaz. Ok. Isto é que a saber, senhora? Ah, mas rapaz, um dos lados que mora em casa de João Cartes. Sim. João Cartes. Você conhece? Eu conheço. Ah. Caso com uma filha de João Cartes, e está lá a viver, nas lados. Tem alguém para fora aí para a América? Está. Tenho uma filha, Magnus. Como é o nome dela? Maria de Encarnação. Maria de Encarnação. Maria de Encarnação. Que está na América de Baixo ou de cima? Está na América de Baixo. Ali na zona de Massachusetts, não é? É, não sei o nome daquê. Fala regularmente com ela ou mais ou menos? Ah, tá. 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 Ah, é um cara a viver. Está gostei? Ela teve uma pequena. Uma pequena. Sim. Ela tava muita 것ida, ela fez os lados. Não é só ela gostou de dar um passeio até lá fora? É, é. Ah, tá bom. Ah, teve quase um mês lá. Foi um mês. Fez falta aí? Para comer, então? Ela fez falta aí mesmo na Corteia? Olha aqui, né? Você não é esquecido de falar logo ou de falar logo aí? Ah, tá bom. Ah, agora sabe. Você tá, sei a palavra. Você está hoje lá. Se for atar a peixe, sei o que eu faço tudo. Mas hoje em dia a coisa, as coisas estão mais fáceis agora, não é? E aí faço a limpeza a casa, faço mapa e tudo, e aí faço a limpeza a casa. A necessidade é que faz com que a gente se chegue para dentro, não é? Também sei fritar um ovo, sei limpar a casa de mapa, agora não limpo. Agora é, umas coisinhas estão na horta, mas é pouca coisa, está a perceber? E diga-me uma coisa, hoje em dia acabou-se o trabalho, não é agora só para descansar? Não, não, eu tenho um quintalazinho pequenino aí, eu tenho morte da coluna, mas abandono-se agora. É, e nunca para? Nunca para. A pessoa, eu às vezes pergunto às pessoas qual é o segredo, se chegar, por exemplo, para os 80 ou 90, eles dizem que é o trabalho, porque a pessoa enquanto trabalha não pensa em outras coisas. Ah, sim, isso é que é verdade. O senhor quando era mais novo não dizia, ah, mas não sei se chega aos 80 ou não sei se chega aos 90, o senhor dizia isso ou não dizia? Eu não dizia nada disso. O senhor não pensou nada disso, não é? Eu não pensava em nada disso. Para a frente é que é caminho. Eu pensei, ah, sempre para a frente. A senhora Regina bordou quantos anos, mais ou menos? A senhora Regina bordou quantos anos, mais ou menos? A senhora, eu recebi a reforma foi dos bordores. Ah, ela estava muito bom na bordar. E o João. Aprendeu a bordar com quem, com a sua mãe? Com a minha mãe. Ah, a minha senhora também bordava. Fazia isso, chegou aos 66, acabou de... Ah, ela bordava e comprava fazenda, manhavam as calças. Moraram sempre aqui na Algo Alva, foi sempre aqui na casa. E que é a minha mãe, essa casa da minha mãe. Essa casa da minha senhora. Então já moram aqui há uns homens bons. E depois dessa casa de como que a gente fazia o serviço da minha senhora. Oh, e diga-me outra coisa, o senhor nunca saiu aqui da Ilha Terceira, tirando São Miguel? Nunca saiu aqui. Sempre aqui. Nem nunca o senhor viajava, nem ia para o outro lado. Ah, não, 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 não. É o homem. Já nem quero. Eu estou vim aqui. Ai, hein? Mas que é que o senhor me chama muito com o senhor? Eu tinha a minha reformazinha, dá bem para a gente. Está-se consolando como que o senhor está dizendo. Não é? Sozinho, mas a minha vai outra. O senhor nunca esteve em tempos livres? Nem gostava de jogar futebol, nem de jogar catas? Cheguei, cheguei e ia jogar o malhão aqui nessa canada. Ia para a sociedade, de vez em quando? Não, para a sociedade, nunca era sempre esse. Portanto, estou a ver mesmo com o senhor, andava sempre aqui na zona? Era sempre aqui nessa zona. Não era homem que seguia assim para fora, não é? O senhor chegou a apanhar lapas aqui na ilha alguma vez, não? Oh! Lapas, mesmo, peixes. Cheguei, apanhava pequizas, apanhava croncos e abrotas. O senhor fez tudo? Eu ia cavar a terra, e quando chegava à noite, eu comia qualquer coisa em casa, e só dizendo, eles me iam embora, eles me iam embora, que eles apanhavam um peixe para a gente. Que engraçado. Eu ia de noite, até essa meia-noite ou coisa, e chegava à casa, eu concordo depois. E não foi preciso tirar nenhum curso para isso, não foi preciso? Ah, não, não. Há tanta gente para aí a tirar cursos? Se a gente for, pergunte ao que é que eles não sabem fazer nada. Não sabem fazer nada. Nem a lua, quando é que se mete as coisas na terra, quando é que se... Desculpe, quando é que se... Mas os rapazes de agora, não sabem trabalhar. Não é que nem trabalha. Mas porquê é que isso acontece agora hoje em dia? Hoje em dia, não é que nem trabalha. Hoje em dia, até a casa. Ai, ai, quem quiser, mais vale como é que eles dizem, com a mão inchada, com a inchada na mão, não é? Não, ok, ok. Hoje em dia, hoje em dia, não é que nem cavar. Cavar, são na grande hoje em dia, não é? Sim, senhor. Meus amigos, a gente deu um salto, tinha até a Guava, mais uma conversa, é daquelas conversas que ficam depois, para a gente recordar, para a gente... O senhor está querendo a passar em tempo. É, pronto. Passou, Serafim, muito obrigado e desculpe-me lá, está a ter tirado o juiz a vocês aqui e até uma próxima. Mas já agora, olha, para a senhora Maria da Encarnação, que vai ver isso de certeza lá fora, um abraço para ela, também, e sei que vai ver de certeza. Olha, teve um bebê outra vez, mas eu não fui. Teve um bebê agora. Mas ela tem televisão, não tem, é capaz de ter. Não, não é como o senhor que fez quatro, mas não tinha televisão. Não, aquele tempo não tinha. É, e depois é que a cumpriu pela zona. Passava-se da mesma maneira o tempo, não era? Não, não, eu não tinha um, eu tinha dois. Eu tenho um de ver a bola, que eu gosto de ver a bola. Qual é a sua equipa? Um bichico. É assim mesmo, é a mulher, é uma maravilha. Meus amigos, um grande abraço. Muito obrigado a sua senhora Finha, a senhora Regina, e até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. É das Doze Ribeiras. Tivemos aqui na fraqueza da Algo Alvo, na canada grande, não é? Olha, essa canada, esse caminho agora, que está mais levantado, em cima, antigamente. Ainda mais baixa, é? Era baixo para baixo, havia umas paredes altas aí. Isto já levou o nome da nossa grande. Já levou o nome da nossa grande. Isto já é uma coisa nova, ali a outra nova. Tem saída esta canada, ou não? Está saída para o caminho. Tem a pé. É, mas é a pé. Ah, é a pé, não dá para cá. Eles dão uma ponta ali, ficarem da manhã, uma ponta para passar corres para lá, mas não chegou a arranjar. Não, não. Há-de-se a arranjar. Pronto, a gente vai ficar por aqui. Mas já passa carreiras aqui, tudo, até ali, é bom? Mas dão uma volta, depois voltam para trás, não é? Voltam para trás. Ah, sim, senhora. Então fica um abraço também aí para fora, para os Estados Unidos da América, do Serafim. Um grande abraço, muito obrigado. Nada, nada. Um grande abraço, obrigado. Obrigado. Obrigado.